Pessoal, assim ó, eu preciso confessar pra vocês que eu não estava assistindo a terceira temporada de The Boys até essa semana. Porque foi nessa semana que a Amazon começou a colocar hype pro episódio dessa semana, que é o tal do episódio do Herogasm. E eu confesso pra vocês que o marketing da Amazon nessa semana me pegou mesmo, assim ó, porque foi um hype. Eles colocaram lá o cara do Supernatural pra dar uma entrevista e ele só na entrevista dele já passou o hype. Que ele entrou na sala até ficar olhando pra cima porque ele não sabia o que esperava tal da festa dos super-heróis. E daí eles começaram a julgar alguns vídeos falando que isso era consequência da festa lá do The Boys, não sei o que. E que seria o maior supra-sumo das festas de pegação de super-herói que a gente já viu no planeta Terra de todos os tempos numa série de TV. Então assim ó, a Amazon me conquistou no hype. Porque eu achei que foi um baita marketing pra vender um episódio da série do The Boys. Então eu fiz essa força-tarefa, assisti todos os episódios da terceira temporada numa sequência, pra chegar hoje no episódio do Herogasm, o episódio 6 da terceira temporada, e conseguir assistir com vocês. E gente, assim ó, depois do episódio de ontem, eu não tenho mais nenhuma dúvida que The Boys é a melhor série de super-herói de muitos e muitos anos. Que ela é hoje a melhor série envolvendo a esfera da cultura pop, coisas da Marvel, coisas da DC, coisas de Star Wars, coisas da Netflix. Eu não tenho dúvida que hoje ela é a melhor série. Mas eu acho que a discussão tem que ir até além. Ela é uma das melhores séries de super-heróis de todos os tempos? Porque claro, ainda tá em andamento. Mas eu acho que hoje, depois desse episódio, ela se credencia a estar entre os grandes. Que é a série do Watchmen, as temporadas 1 e 3 do Demolidor, e a temporada 1 do Pacificador. Que na minha opinião são essas as quatro melhores séries de super-heróis de todos os tempos. The Boys tá ali, não tenho dúvida. Se é melhor do que essas, eu não sei. Mas ela está no grupo das melhores. E o Hero Gasmo foi, de fato, o melhor episódio de todos que a gente teve do The Boys até o momento. Eu fico pensando se é melhor do que o desfecho da segunda temporada, mas eu acho que é melhor sim. E assim ó, eu tô realmente surpreso que eu esteja falando isso. Porque o marketing da Amazon foi clickbait. Foi clickbait geral. Os caras enganaram geral, a gente pensando, que seria um episódio super, super, mega exagerado. E a gente chegou ali, e não foi um episódio gratuito. Um episódio só pra ter cenas do pessoal se pegando ali. Não. Foi ao contrário disso. Foi um episódio focado nos personagens, desenvolvendo eles. Teve uma senhora cena do Homelander olhando no espelho, que eu achei extraordinária. Luz estrela muito bem. O humor do episódio tava afiado demais. Então é um episódio que mostra exatamente o porquê que a série do The Boys é infinitamente melhor do que a HQ do The Boys. Inclusive, eu li de novo essa semana pra história tá mais afiada na minha cabeça na hora de poder ver o episódio e ver se tinha as referências. E pra mim, assim, não tem comparação. Na série, é muito melhor do que a HQ. A HQ, eu acho que ela é muito gratuita, tá ligado? Ela é os devaneios de uma ideia super exagerada. Pra querer vender a HQ. Eu vejo ali que a HQ, ela tinha muita visão, ela sabia o que o público queria consumir. E ela dava o que os leitores queriam ver naquela época. Acho que isso é um pouco o sucesso da HQ. Os caras sabiam o que tinha que escrever e o que tinha que desenhar pra ela continuar relevante pro público dela. Beleza, mas isso nunca a tornou muito boa. A série é ao contrário. Porque ela pega a ideia, ela pega a base e ela dá um twist total. Porque a sátira que o Garth Ennis não consegue dar nas histórias dele, porque ele é muito exagerado, a série consegue fazer. E a série, ela é muito boa na sátira. Ela não é pouco, não. Ela é muito boa. A abertura desse episódio que envolve o Imagine, que pra quem não lembra, aconteceu na vida real no vídeo da Gal Gadot. E a série simplesmente replica o vídeo da Gal Gadot, só que com os personagens do The Boys. E outras estrelas do mundo real. E assim, é muito bom. E assim, só nesse primeiro minuto eu já tava rindo demais. Assim, nossa, foi uma das melhores piadas que o The Boys já fez. Mas depois que acontece essa piada, você imagina, por causa do marketing ali da Amazon, que a tal da festa, né, Herogasm, vai começar daqui a pouco. E eu tô assistindo o episódio e dá 5, 10, 15, 20 minutos e não acontece a tal da festa. Até que pela metade do episódio, mais ou menos uns 30 minutos, de fato, a gente começa a ver o que que tá acontecendo na festa. E é aí que não dá pra mostrar a imagem, mas o legal da cena é o humor mesmo, né. Porque na HQ é 10 vezes mais exagerado. Mas aqui é um contexto mais The Boys, um pouco mais pés no chão. Só que ainda assim é extremamente exagerado. A gente nunca viu algo assim em algo envolvendo super-heróis. Então mesmo eles adaptando, sei lá, 20% do que foi a HQ original ali, só nesse conceito da festa, eles ainda assim já foram mais que todos os outros chegaram na televisão, né, numa série de TV envolvendo super-heróis. E é um negócio que nunca mais vai acontecer. Mas o detalhe é que o episódio, ele não é bom por causa da festa. Eles venderam o episódio como a festa. E eles entregaram assim, ó, desenvolvimento de personagem. Porque um dos melhores episódios envolvendo personagens, o Trem Bala, Luz Estrela, Homelander, todos eles tiveram pequenos momentos ali no episódio que merecem destaques. Até o Hank, velho, até o Hank, nessa temporada eu vi que o pessoal tava criticando ele por ter se aliado ao Soldier Boy. E agora ele também tá ali, ó, com um grande momento na temporada. Então assim, ó, esse foi um dos clickbaits mais legais que eu já caí envolvendo coisas da cultura pop. Porque os caras quiseram vender a palavrinha mágica S, porque S vende. Vocês sabem que S vende. E a gente chega ali e tem o S, só que não é o S que pareceu que seria pintado. E sim o desenvolvimento dos personagens. E o mais interessante é o nível do escalonamento enquanto as coisas vão acontecendo. Porque a gente vê os personagens na festa. A gente vai seguindo vários núcleos que estão dentro da festa, que eles estavam separados e eles acabam convertindo no mesmo lugar. E a gente sabe que o confronto com o Homelander é um negócio inevitável. E quando acontece, acaba sendo o momento merecido do episódio. Porque você tá esperando por isso. Eles vão aumentando, 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 que tu chega no ponto do episódio que você tá louco, eu quero ver essa luta. E a luta acontece. E a luta é boa, velho. E isso daqui é uma coisa que me surpreende muito do The Boys. Claro que em termos de edição é um negócio totalmente picotado, ali vai de um lado pro outro. Mas é que os riscos são reais. Eu já cansei de dizer isso aqui, ó. Quando os riscos são reais, como acontecia no Young Justice, e você não sabe se tal personagem pode morrer ou não, você sempre se envolve na luta. Ainda mais quando tem bom desenvolvimento de personagem. Então o Homelander ali é aquele personagem que você sabe que ele é um cara totalmente psicótico. Você sabe que vai ter um episódio que ele vai ficar louco. Ele vai perder a cabeça no meio da luta, tá ligado? E você nunca sabe se vai ser essa. E essa daqui chegou perto. E a gente viu que, ok, o Homelander não é assim o Superman invencível. Se chegar três ali combinando direitinho com o preparo dele, dá pra derrotar ele. E sem falar que é sempre muito gratificante ver personagem que a gente não gosta, que é um personagem que é do mal, apanhando. Que foi o caso do Homelander. Então quando ele leva o soco ali, você fala Toma! Toma! Isso aí! E você fica envolvido no meio da batalha. Cara, é por isso que eu gosto do The Boys. Porque o The Boys, ele tinha absolutamente tudo, quando ele começou, de ser só uma série massa véio. Vamos ser massa véio aqui, vamos colocar uns caras lutando, vamos fazer umas cenas ali que todo mundo quer ver, pegação. E ele não é só isso, entendeu? Ele caminha com o seu Superman de um jeito muito delicado. Pô, esse episódio teve uma cena do Leitinho ali, que foi demais. Foi muito boa essa cena. Convenhamos. Vocês estavam esperando por aquilo? Eu não estava esperando por aquilo. E eu gostei da cena. Acho que deu uma ligação muito boa do Leitinho com o Soldier Boy. E justificou as ações que ele estava tendo até então. E tudo isso numa cena, na qual desenvolve e mostra a complexidade do personagem. Eu gosto disso. Então assim, quando você olha superficialmente por cima de The Boys, ah, uma série massa véia que tem umas lutas ali, muito sangue, não sei o quê. É isso aí. Parece que tem umas 300 séries desse jeito. Mas quando você começa a olhar individualmente os valores do The Boys, tem um vilão muito bem desenvolvido, que é o Homelander. Tem uma sátira, uma crítica afiadíssima. Consegue mandar muito bem. Tem personagens coadjuvantes, que a gente se importa. E tem um material base das HQs, que eles seguem, mas eles não estão nem aí se eles mudarem completamente. E essa é uma vantagem que eles podem usar, que nem Marvel, nem DC pode usufruir. Porque se você quer fazer um negócio tipo isso, com a Liga da Justiça, você não consegue. É impossível fazer um negócio assim da Liga da Justiça. Então essa é a típica série de super-herói, que ela pode inovar, ela pode fazer coisas extremamente exageradas, e ela vai ser inovadora porque ela não tem compromisso com o que tá nas HQs. Ela não tem compromisso com os personagens ali. Ah, é muito diferente. Mas eles podem mudar o que tá nas HQs. E é isso que dá uma sensação meio Game of Thrones. Não é que essa série tá no nível do Game of Thrones, mas ela passa um sentimento parecido que Game of Thrones tinha. Porque quando a gente tá vendo os episódios, ela é totalmente imprevisível. totalmente imprevisível. Completamente diferente do que todas as outras séries que a gente viu esse ano. Todas elas. Talvez a série mais imprevisível que até então a gente tinha tido, envolvendo esse negócio de cultura pop, era a série do Pacificador. E até mesmo a série do Pacificador não chega aos pés da imprevisibilidade que é The Boys. E no topo de todo esse negócio de desenvolvimento, cuidado com a série, bem dirigida, boa fotografia, bons efeitos, ela ainda tem a crítica dela. Porque assim, é um negócio realmente impressionante, porque ela é extremamente violenta, até parece que ela glorifica a violência, mas ela faz isso com um tom muito debochado. Então eu acho que até nisso lembra a série do Watchmen. Porque ela sabe o gênero que ela é, e ela sabe dar o twist no gênero, pra ela ser um pouco a mais. Um pouco a mais, sabe? É uma sátira óbvia? É. Nossa, é muito óbvio ali. É escancarável. Como o negócio da Calgador. É claríssimo o que eles estão fazendo ali. Mas ela não é uma série inteligente por fazer uma crítica óbvia. Ela é uma série inteligente, porque ela sabe como fazer, ela sabe como dosar. E eu acho que isso, somado com todas essas outras coisas, a torna, nesse momento mesmo, a melhor série da cultura pop que a gente tem, junto ali com Stranger Things, que a última temporada de Stranger Things, na minha opinião, foi realmente muito boa. E eu acho que isso diz muito do The Boys, porque era fácil eles se perderem na rota do Massa Velha, e vão fazer um monte de cena de violenta, não sei o quê. Olha o Girogasm da HQ aqui, ó, vão fazer como é na HQ. Eles não escolhem um caminho fácil. Eles poderiam ter feito esse episódio, teria sido fácil, e todo mundo teria adorado, porque ia ter um monte de pegação ali, e o pessoal ia gostar. Mas eles não fizeram. Eles foram pro caminho difícil, e o caminho difícil acabou triunfando. E quando você acerta o caminho difícil, a recompensa é muito maior. E eu acho que isso valeu a pena, porque, apesar desse marketing ter vendido esse episódio aí, eles entregaram uma coisa muito mais legal, que foi o melhor episódio da série. E assim, aqui é um exemplo de como que na DC é muito difícil fazer esse tipo de coisa, porque no início do ano, teve a participação da Liga da Justiça no Pacificador, e teve a piada do Aquaman, do Negócio dos Peixes. Aqui na série do The Boys, praticamente, a gente viu a piada do Aquaman acontecendo, ali com o The Deep. E eu lembro que lá em janeiro, eu falei, cara, achei essa piada aqui do Aquaman, meio sátira, meio frango robô. Eu disse isso lá, que eu não gostei daquela escrita, aquela piada. Mas eu também disse, tá fora do personagem, mas foi engraçado. E aqui o The Boys tá fazendo exatamente a mesma piada, ela tá mostrando, né, porque Liga da Justiça jamais poderia mostrar um negócio desse. Só que, obviamente, ninguém reclama, porque o The Boys é essa sátira. é o frango robô da Liga da Justiça com crítica social e desenvolvimento de personagem e bem feito. E é isso que permite The Boys a navegar esse território de diálogos exagerados, essas piadas, que é pra pessoas adultas, que Liga da Justiça jamais poderia ter, jamais. Porque se eles fazem um negócio tipo esse do The Deep, com o Liga... Meu Deus, meu Deus, ia ser uma polêmica por semanas, semanas, semanas. Mas, enfim, assim, gente, eu gostei demais desse episódio e eu não tenho dúvida, foi o melhor episódio da série, considerando todas essas temporadas, e não pelo Hero Gasme, e sim pelo desenvolvimento dos personagens, Homelander, aquela cena do espelho é muito boa, a cena da luta que ficou muito legal, foi legal ver o Homelander apanhando, e no final ele fugindo, e ele se olhando no espelho com o ego totalmente machucado no final, foi um grande desenvolvimento de personagem pro Homelander nesse episódio. Então, assim, ó, nota, entre 9,5 e 10, então eu acho que vou dar nota 9,5. Só pra dizer que talvez tenha um episódio melhor aí que eu possa dar dessa. Mas, assim, ó, eu não tenho crítica, achei que foi tudo muito bom, e vamos ver agora o episódio 7 e 8, né? Porque eu acho que essa temporada tem tudo pra encerrar no top do top do The Boys, e levar pra uma quarta temporada ali extraordinária. Mas, enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente vocês não gostaram do episódio, de repente vocês se sentiram traídos pelo marketing da Amazon, dizendo que era uma coisa e não foi, por favor comentem aqui embaixo. E não mais, gente, é isso daí, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau! E essa foi a nossa crítica do episódio do The Boys. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha, e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, tchau! Então, vamos lá.